E com esse resultado o Santos vai dando adeus a Copa São Paulo Estamos caminhando pra 45 minutos 1 para o Santos, 1 para o São Carlos E eu havia dito que o Santos não queria mais jogar Estava querendo só valorizar a posse de bola O São Carlos estava no ataque Vem bola perigosa, vai sair o gol contra GOOOOOOOL No Santos Aos 45 minutos Impressionante, impressionante A imprudência do zagueirão da equipe do São Carlos do Thiago O Thiago estava sozinho, era só dominar Ele deu um bico contra o patrimônio O Gleli estava adiantado Nada pode fazer O torcedor do Santos Agora vai a loucura Aqui em São Carlos Aqui em São Carlos Aqui em São Carlos Aqui em São Carlos